Riquelme Coragem pra vir falar contigo Depois que eu tomei uma pra esquentar E se beijar do jeito que bebe Eu posso até casar Será que você vai topar Ser um casal de bar Quem cair primeiro o outro tem que carregar Será que você vai topar Ser um casal de bar Na caixa, se na cerveja nada vai nos separar Será que você vai topar Ser um casal de bar Quem cair primeiro o outro tem que carregar Será que você vai topar Ser um casal de bar Na caixa, se na cerveja nada vai nos separar Bola, riquelme na pateira Acho que tô me erudido, mas vou seguir só pra ter certeza O meu pé atrás ia ter que largar essa mesa Tô procurando alguém pra dividir o copo do coração Fazer do amorzinho e tomar uma no balcão Eu só criei coragem pra vir falar contigo Depois que eu tomei uma pra esquentar E se beijar do jeito que bebe Eu posso até casar Será que você vai topar Ser um casal de bar Quem cair primeiro o outro tem que carregar Será que você vai topar Ser um casal de bar Na caixa, se na cerveja nada vai nos separar Será que você vai topar Ser um casal de bar Quem cair primeiro o outro tem que carregar Será que você vai topar Ser um casal de bar Na caixa, se na cerveja nada vai nos separar Será que você vai topar Ser um casal de bar Será que você vai topar Quem cair primeiro o outro tem que carregar Será que você vai topar Ser um casal de bar Na caixa, se na cerveja nada vai nos separar